Chegou então o grande esperado dia, o dia em que eu estou com os iPhones novos, o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus e nesse vídeo eu vou falar sobre esses dois aparelhos, as grandes novidades como também eu vou falar sobre as diferenças do iPhone 8 e do iPhone 8 Plus para os modelos anteriores por exemplo o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus, como também algumas curiosidades e dúvidas que as pessoas ficam quando surgem esses novos modelos como vale a pena comprar, o que é que tem de novidade, se eu viajar para fora, como é que eu compro, se eu não compro como é Marília, o que é que acontece? Fique comigo, esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que os normais mas eu te garanto que vai ser ótimo para tirar todas as suas dúvidas sobre o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus eu sou Marília Guimarães e você está no EntendendoiPhone o lugar certo para aprender a utilizar o iPhone e o iPad no seu dia a dia, vamos lá? Vamos começar pela aparência, o que é que tem de diferente é assim que você pegar um iPhone 8 ou então um iPhone 8 Plus na sua mão o que é que você percebe no primeiro momento? A traseira desses aparelhos agora, ela está de vidro lembra do iPhone 4 e do iPhone 4S? Pronto, a traseira de vidro voltou e isso faz com que esses aparelhos eles sejam compatíveis com o carregamento por indução já já eu vou falar dele voltando para a aparência você percebe também que agora aqui na traseira somente tem o nome iPhone não tem mais aquelas outras letras com o modelo, nada do tipo agora é somente iPhone isso faz com que o design fique muito mais limpo muito mais clean e também o que você percebe assim que você segura esses aparelhos em relação aos modelos anteriores é que ele está mais pesado isso por causa do vidro mas a grande vantagem disso é porque por causa dessa traseira de vidro a pegada do aparelho sem capinha está muito boa você não fica com aquela sensação que você tinha com o iPhone 7 ou então o iPhone 6, o iPhone 6S aquela sensação que o aparelho vai escorregar a qualquer momento você não tem mais essa sensação com esse corpo de vidro isso é uma grande vantagem mas existe a desvantagem e qual é essa desvantagem? é que em uma possível queda esse aparelho pode trincar não somente a sua tela mas também o vidro traseiro isso faz com que eles fiquem mais sensíveis à queda porém no passar do seu dia de riscos a traseira de vidro é mais resistente do que a de alumínio isso pode ser uma vantagem ou desvantagem depende do seu ponto de vista e falando em não usar o aparelho com capinha é o meu caso não sei se é o seu eu aconselho que você utilize sim as capinhas e aí surge aquela dúvida Marília, as capinhas do iPhone 7 Plus ou então do iPhone 7 elas vão funcionar nesses novos modelos sim, elas vão encaixar perfeitamente nos seus novos modelos e se você tem uma infinidade de capinhas não tem problema e você vai ter essa economia não vai precisar comprar capinhas novas e para finalizar essa parte de aparência não sei se você percebeu mas eu estou com um novo iPhone 8 com um novo tom de dourado no iPhone 7, por exemplo você tinha aquele dourado tinha o ouro rosé tinha o cinza espacial e o prateado agora nesses novos modelos de iPhone você somente tem esse novo tom de dourado que eu particularmente gostei e foi o que eu escolhi para mim você tem no iPhone também 8 você tem o prata que lembra um branco não parece nem tanto assim o prata e existe o cinza espacial e claro que eu não posso esquecer e eu fiquei triste por causa disso é que no iPhone 7 a gente tinha esse lindo vermelho aqui é o meu antigo aparelho e eu fiquei triste porque no nosso novo iPhone 8 e no iPhone 8 Plus você não tem mais esse lindo tom de vermelho é isso aí vida séria chega de falar de aparências e agora vamos ao que realmente interessa Marília o que é que tem de novidade por dentro o que é que tem de diferente no iPhone 8 e no iPhone 8 Plus para os modelos anteriores principalmente eu vou fazer uma comparação com o iPhone 7 a primeira grande diferença é porque nesses novos modelos a tela você tem a possibilidade do True Tone e o que é que isso significa a tela a depender do ambiente que você está das luzes ela vai se adequar os tons de branco isso faz com que ele fique mais próximo da realidade para algumas pessoas isso faz uma grande diferença principalmente quando você está lendo livro ou então uma revista mas para a grande maioria das pessoas pode ser que não depende do seu ponto de vista e quando você testar no seu dia a dia uma outra novidade e essa pode fazer a diferença para várias pessoas é a parte da câmera o sensor que está presente tanto na câmera do iPhone 8 como também na câmera do iPhone 8 Plus ele é ligeiramente maior do que o sensor do iPhone 7 e isso significa que em ambientes com pouca iluminação as suas fotos e os seus vídeos eles vão ficar melhores e falando de câmera essa observação que eu vou falar agora sobre a câmera do iPhone 8 Plus pode fazer uma grande diferença quem gosta de fazer muitas fotos e vídeos a câmera do iPhone 8 Plus como já existia no iPhone 7 Plus ela veio ainda melhor naquela parte do modo retrato você tem novos efeitos e assim faz com que você tenha um efeito de profundidade de iluminação diferente isso pode fazer muita diferença e um outro detalhe da câmera do iPhone 8 Plus é que o zoom está ainda melhor do que a gente conhece no iPhone 7 Plus então se você gosta de fazer fotografias pense seriamente no iPhone 8 Plus por causa da câmera lembra que eu falei nesse início do vídeo que o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus eles seriam compatíveis com carregamento por indução e o que é que isso significa existem bases não precisa ser uma base especial da Apple que você simplesmente vai chegar vai colocar o seu iPhone em cima dela e ele vai começar a carregar você não vai precisar colocar cabos conectar cabos para carregar o seu iPhone e falando ainda de carregamento nesses novos modelos você vai conseguir ter a carga rápida porém com o carregador que vem nas caixas desses modelos você não consegue ter essa carga rápida será necessário você comprar um carregador especial que também é vendido nas lojas da Apple e agora falando de som quem é que não gostaria de ter no iPhone umas caixinhas mais potentes para naqueles momentos que você estiver assistindo aos seus vídeos você poder escutar com melhor qualidade então se eu te falar que nesses novos modelos você tem as caixinhas melhores durante a apresentação a Apple falou 20% melhor e eu fiquei curiosa será que esses 20% realmente vão fazer uma grande diferença e eu posso te dizer que faz e você percebe o som está perfeito e como acontece em todos os lançamentos o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus todos os novos modelos eles são mais rápidos do que os modelos anteriores a Apple inclusive citou que é 70% mais rápido do que o iPhone 7 mas Marília a gente percebe essa velocidade essa diferença de velocidade no dia a dia no abrir de aplicativos de você utilizar para fazer uma foto para você fazer navegar na internet enviar e-mails você não consegue perceber essa grande diferença de velocidade onde você percebe isso é quando você utiliza aplicativos como de uma adição de vídeo na hora de processar aquele vídeo aí sim você vai perceber que o iPhone 8 ele é muito mais rápido do que o iPhone 7 por exemplo e depois de todas essas novidades se você achou que elas são relevantes para você e está desejando um iPhone 8 e um iPhone 8 Plus vem aquela dúvida que eu sei que você já está preparando aí para mim do outro lado Marília eu vou viajar para o exterior qual é o modelo que eu devo comprar para que eu não tenha problema no Brasil com o termo de garantia se vai funcionar com a minha operadora ou não a sua única preocupação é em perguntar pedir pelo modelo Unlocked ou então Sim Free e Marília mas peraí existia uma ideia de que eu tinha que saber qual era o modelo que foi homologado pela Anatel sim isso existia para alguns modelos anteriores de iPhone mas hoje não existe mais você não precisa ter essa preocupação mas se você desejar sim comprar o modelo que foi homologado pela Anatel eu vou lhe falar aqui agora para o iPhone 8 é o modelo A1905 e para o iPhone 8 Plus é o modelo 1897 um detalhe que eu ia me esquecendo aqui mas que eu preciso falar para você agora nesses novos modelos do iPhone 8 e o iPhone 8 Plus as capacidades são de 64GB e também de 256GB Marília cadê o 128GB 32GB não existe mais 64GB e 256GB em apenas 3 cores que eu falei lá no início do vídeo passadas todas essas informações sobre o iPhone 8 e o iPhone 8 Plus eu gostaria de deixar a minha opinião sobre o iPhone 7 eu acredito que esse aparelho terá o melhor custo-benefício pensando em uma câmera excelente uma tela maravilhosa é um aparelho rápido e que não fica assim tão a desejar comparando com o iPhone 8 e falando em iPhone o iOS 11 já está disponível e para você saber as grandes novidades desse novo sistema operacional faça o seguinte acesse o site que está na descrição desse vídeo cadastre o seu e-mail e assim você vai ter acesso a um e-book totalmente gratuito recheado dessas grandes novidades por hoje é só e até a próxima e aí